Oi meninas, tudo bem? Desculpem o barulhinho aí que vocês estão ouvindo, eu espero que a minha voz fique clara no vídeo pra vocês, tô tentando tomar um pouquinho mais alto hoje, mas o ventilador tá ligado, tá muito quente e eu não tenho ar-condicionado, então me perdoem o barulhinho do ventilador. Hoje eu tô aqui pra fazer revista de uma paletinha de corretivos muito especial e é a Dermacolor da Criolano. Ela vem nessa caixinha, vem assim atrás e dentro vem um manualzinho de instrução, que tá lá no fundo, cadê desse lado? Aqui né, a pessoa sopou o manual lá dentro. Não é manualzinho de instrução, ele vem falando sobre todos os produtos, tudo bonitinho da Criolano. A paletinha vem assim, o tamanho dela perto da minha mão pra vocês verem, espero que esteja focando aí pra vocês. A tampa dela é de lata, ó, pintada de branco, e aqui é de lata. Vem assim. Essa modelo minha aqui é a H. Por dentro, ela é assim, ela vem em seis cores, e essa paletinha desse modelo, essa paletinha desse modelo, você consegue retirar o panda aqui e substituir só os disquinhos, você não precisa comprar outra paleta caso alguma cor acabe. Então, se vocês quiserem saber os números das cores que vêm, é D1, D3, D4, D5, D9 e D32. Vou tentar passar aqui pra vocês conseguirem enxergar. Acho que deu pra vocês verem, né? E eu tô aqui hoje, eu fiz a pele só, com o bebê clube bem levinho, não passei pó, nada. Deixei as olheiras não passam nada, por isso que tá horrível desse jeito. E eu vou terminar a pele com ela, pra vocês verem ela em ação. E como isso aqui é o review, depois vocês já sabem, né? Eu vou mostrando pra vocês como se comporta ao longo do dia, e no final eu faço um resumão do que eu achei da paletinha. Então, vamos lá. Em mim, pras olheiras, eu costumo misturar essas duas cores, mas eu uso todas as cores da paleta em mim, tá? Pra aplicar, eu vou pegar um pincelzinho de corretivo, assim, e eu vou pegar assim, um pouquinho dessa, um pouquinho dessa. Gosto de fazer misturinhas. Vou aplicar de um lado só pra vocês poderem comparar. Olha só, um pouquinho só, eu já dei uma belíssima de uma cobertura. E o acabamento dela é até que ok, assim, não tem... Não fica aquele craquelado dos corretivos mais grossos. E eu achei bem ok, assim, como base eu acho pesado, tem gente que usa como base. Mas como corretivo eu achei bem ok. E eu vou pegar mais um pouquinho da D4, que é essa aqui. Misturar com um pouquinho da D3, batidinha só. E vou dar uma iluminadinha extra nesse ponto aqui, ó. Olha só. Eu gosto de aplicar ela com um pincel, não gosto muito de aplicar com o dedo. Eu acho que o efeito não fica tão bom com o dedo. Mas esse é o resultado de cobertura dessa paleta. E eu vou terminar o rosto com ela, porque como eu tenho todas as cores, eu vou usar essa daqui de blush. E essa pra fazer contorno, e essa pra fazer luz. Vou terminar, vou fazer metade do rosto mostrando pra vocês. E depois eu faço o rosto inteiro e volto pra mostrar como ficou. Então, eu vou pegar um outro pincelzinho de corretivo. Vou pegar essas duas cores mais escurinhas aqui, ó. Mesclar entre elas. E vou usar como se fosse o bronzer. E vou fazer os contornos sociais com elas. Que dá super certo. E fica bem legal, não fica extremamente pesadão. E eu tenho usado muito, muito. Aí, às vezes, eu gosto de pegar o pincel de base, isso vai dar uma colhida. Vou voltar com o outro pincel que eu passei o corretivo. Vou pegar a D4, de novo, ó. Esse aqui. E vou vir nas lanchinhas que eu tô precisando de algum retoque. Pode mais ver. Olha só a diferença desse lado pra esse lado. E ainda, pra fazer luz, pra fazer, eu vou pegar outro pincel de corretivo. Vou pegar nessa mais clarinha. Vou misturar com essa. E vou fazer uma luz aqui, ó. Como eu uso bem pouquinho, ó. Só um sustinho no pincel. Eu não acho que fica pesado. Mas, se pesar a mão aqui, ela vai ficar meio grosseira. Vai dar uma cobertura bem pesada. Mas, não necessariamente que fique visível, tá? E com uma cobertura até que bonita, eu acho. E aqui. E aqui. Com queijo. Com queijo. E mais. Olha só. Vou aproveitar o pincel que eu fiz com o contorno. E vou pegar essa cor aqui. E vou usar ela de blush. E agora eu vou terminar o outro lado do rosto. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou o rosto inteiro. Feito com a paletinha. E esse aqui é o resultado final da pele feita com ela. Pra vocês virem a pele de pertinho. E agora, como de costume, eu vou ficar com a pele assim. Eu não vou passar pó. Pra não interferir na fixação. E pra vocês verem como ela se comporta com o passar do tempo. Agora são 2h39 da tarde. Aproximadamente 35 graus. Espero sobreviver. Pra mostrar pra vocês mais tarde como ela vai ficar. E não sai daí. Que já já eu volto pra vocês ver como ela tá se comportando daqui a algumas horas. Bom. Agora são 20 pra cima. E esse aqui é o resultado da cobertura. Tá um pouquinho brilhante. Acho que vocês conseguem ver, né? A minha pele é bem oleosa. Tá bastante calor hoje. Tá oleosa a minha pele. Mas não perdeu a cobertura. A pele ainda tá bonita. Mesmo aqui nos cantinhos do nariz. Onde fica bastante oleoso. A cobertura se mantém. É importante frisar. Porque a linha Dermacolor da Criolan. Ela é a prova d'água. Então, subentende-se que ela aguenta muita coisa. Mas ela não é a prova de óleo. Tá, gente? Então, ela segura na água. Mas o óleo é diferente, né? Então, tá aqui. Dignidade total. Não saiu nada. Não saiu o bronzer. Que eu passei, né? O bronzer. Tá bem ok ainda a pele. Eu vou continuar trabalhando. Mas depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. E dar minhas condições nacionais. Fica aí. Bom, agora são sete e dezoito da noite. Eu tava trabalhando até agora. Mexendo com o secador. Eu tava de máscara. Fazendo maquiagem. Então, a máscara, pra vocês verem aqui. Ela suja bastante de maquiagem, tá vendo? Então, acaba tirando um pouco. Tá muito quente hoje. Mas o resultado é esse aqui. Acumulou. Aqui nas dobrinhas do olho. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Deixa eu tentar dar um zoom. Ó. Acho que agora dá pra vocês verem. Acumulou. Mas nada que... Uma passadinha de dedo. Não resolva. É que eu tava muito ocupada aqui mesmo. Nem vi que tava acumulado, né? Mas tudo. Vamos voltar. Então, é o seguinte. Essa paleta da Criolan. Ela não é uma paleta barata. Ela tá custando 370 reais no site da Criolan. Aqui do Brasil. Na noite e fora. E eu realmente amei essa paleta. E eu resolvi comprar ela. Justamente porque eu ficava teimando com corretivos medianos. Assim, nem os mais baratinhos e nem os tops de linha. Seriam os soprassumos, né? Dos corretivos. Seriam Criolan e Bobbi Brown. Na minha opinião, tá gente? Isso é a minha opinião. Que são os corretivos que os maquiadores famosos usam. As celebridades usam. Então, eu queria muito uma paleta dessa. Ou a paleta da Bobbi Brown. Como a paleta da Bobbi Brown é mais completa. Tinha muito corretivo. Eu fiquei por essa. Que era uma com menos cores. E eu achei que daria bem pro meu trabalho aqui. Também pra usar no meu dia a dia. E eu amei a paleta. Eu amei. Mesmo que acumulou nas sobrinhas do olho. Foi nada demais, ó. A cobertura se mantém. Esse corretivo, como eu falei pra vocês, ele é a prova d'água. Então, ele resiste bastante. Ele não é a prova de óleo. Ele não segura o óleo da minha pele. Mas a minha pele continua bonita. Continua com resultado. Eu acho o resultado dele final a... Ai, meu Deus. Como dizer? O aspecto dele. Apesar dele ser pesado. Fica bem com cara de pele. Não fica cara de reboco. Não fica craquelado. Ele cobre muito bem. Ele cobre super bem manchas. Eu já usei em clientes que tem manchas. Ele cobre muito. A pele fica muito bonita no final. Enfim, eu só tenho elogios nessa paleta. Foi o melhor corretivo que eu já usei na minha vida. Eu não sei se um dia eu vou achar um corretivo que seja melhor do que esse. Essa linha Dermacolor da Criolan. Ela é mesmo pra cobrir manchas severas. Vitiligo. Ela é uma linha que tem uma cobertura bem pesada mesmo, de propósito. Eles têm outros corretivos que têm outros tipos de cobertura. Mas a Dermacolor, ela é bem pesada mesmo, propositalmente. Mas mesmo ela sendo muito pesada, eu achei que o acabamento dela fica bem ok. Não é totalmente invisível, mas também não é visível. Fica muito mais bonito do que qualquer outro corretivo que eu já tenha usado. E o acabamento é luminoso. Não fica aquela coisa fosca. Aquela coisa craquelada. Eu não sei explicar pra vocês, mas é muito bonito. Eu recomendo, se você for maquiador e que puder investir numa paletinha dessa daqui, de 6 cores, ou mesmo a de 24 cores. Deve estar numa faixa de mil reais, mais ou menos, a de 24 cores. Se você puder investir, eu recomendo, porque você não vai se arrepender. É excelente, maravilhosa. E se você ficou aí, surtado, falar, ai meu Deus, eu quero comprar um corretivo desse pra mim, usar em casa. Eu não sou maquiador. Eu não quero gastar tudo isso numa paleta de 6 cores. A Kryolan vende os pans. Deixa eu mostrar pra vocês. Esses disquinhos aqui, eles vêm separados, unitário. É bem mais barato. E tem paletinhas que são trios de corretivos também. Vêm em 3 cores. Então, é uma boa pedida pra você, se você quer, pra usar só pra você, assim, fazendo automaquiagem em casa. Eu recomendo os cores. Então, é isso, gente. O melhor corretivo que eu já usei é excelente. Eu recomendo pra todo mundo. Só não recomendo de verdade agora. Se você tiver pele madura e tiver muita ruga, porque vai acumular nas ruguinhas. E aí eu já não acho legal. Eu acho legal uma coisa um pouco mais fluida, que não acumule tanto. Uma coisa mais líquida, mais sequinha do que esse. Do contrário, esse aqui é perfeito. Eu amei de paixão. Vou usar forever. E eu amei todas as cores. Eu uso todas. Eu não falei pra vocês o cheiro. Tem cheiro de protetor solar. Eu não sei que eu tô encanada, que eu acho que tudo tem cheiro de sandal. Tem cheiro de sandal isso daqui, tá? Mas não é um cheiro que incomoda. Não fica no rosto. Ele sai rapidinho. E é isso, meninas. Acho que eu falei demais, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação à paleta, deixa aqui embaixo nos comentários. Que depois eu respondo pra vocês. Eu vou deixar o link da loja da Criolan pra vocês comprarem essa paleta aqui, se vocês quiserem. Essa Mickey AH. Também vende, se você tiver cartão internacional, vende lá na loja da Drica Matheus. Então, é bem mais barato comprar com ela. Então, vale a pena ir lá dar uma xeretada. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha pra mim. Se inscreve aqui no meu canal. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí